Oi, eu sou o André. O pessoal tá animado aí, hein? Legal. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Queria dizer que, pela graça de Deus, hoje de manhã foi uma bênção também poder estar aqui. E queria pedir para o Tiago botar aqui uma imagem da nossa família. Está aí a família. Então, a gente tem ali, eu e a Cid. Hoje, a Beatriz tem 10 anos, a Gabriela tem 9 anos e o Nicolas tem 5 anos e meio. E, como eu disse hoje de manhã, eu vou dizer agora porque ele continua sendo um foguete. Realmente. Nós temos, esse ano nós vamos completar 18 anos de casado. E nós gostamos de falar que estamos chegando à maioridade do nosso casamento. E isso tem sido muito bom, tem sido uma grande alegria para a gente. Uma grande alegria para nós também sermos pastores dessa igreja. Alô? Agora sim, desculpa. Essa igreja que tem nos abençoado grandemente, principalmente com o amor que produz em nós crescimento. Então, tem sido maravilhoso. O coração dessa liderança é um coração que está no lugar certo. E que entende que vocês não são as nossas ovelhas, mas são as ovelhas do Senhor Jesus. E por isso, a nossa responsabilidade é muito grande. Queridos, já fazem aí seis semanas, hoje é a sexta semana desta série, Teu Reino. Uma série maravilhosa. Nós temos aqui estudado o Sermão da Montanha. E visto ali na Palavra de Deus, que loucura que é o Reino de Deus. Como Ele se apresenta, como Ele, como esse reino, Ele se manifesta para nós de forma tão perfeita. E queria aqui até dizer que gostei muito do que o Robson falou na semana passada, quando ele disse que não está invertido não, aquela logo ali atrás, aquela arte, aquela cidade. Na verdade, ela está certa. Porque o Reino de Deus, Ele tem os pés lá em cima, nas coisas de Deus, no Reino mesmo, nas coisas espirituais. E a gente está animado com isso. O assunto que Deus colocou no meu coração para hoje, ele é um assunto que talvez se você soubesse, você não estaria aqui hoje. Você não viria. O assunto é sobre o amor aos inimigos. Nós vemos a Palavra de Deus nos direcionar, nos ensinar sobre isso. E eu quero começar fazendo algumas perguntas para você. A primeira pergunta é, você tem inimigos? Alguma vez na sua vida você fez inimigos? Será que eles ainda são seus inimigos? Quem são essas pessoas? E você tem certeza absoluta de que pode dizer que são seus inimigos? Você tem certeza absoluta de que são seus inimigos? Aqui tem algumas imagens que eles vão mostrar. Tanto na ficção, na vida real, nós podemos ver que a humanidade, ela tem reações e ela imagina inimigos. Na ficção, na televisão, no cinema, mas na vida real, existiram algumas pessoas que passaram por nós, pela sociedade, pela humanidade, e essas pessoas marcaram negativamente, por serem considerados inimigos, inimigos da humanidade, inimigos de países. Às vezes, alguns desses homens fizeram com que o mundo inteiro se posicionasse contra eles, pelo que eles estavam fazendo. Mas, a verdade é que, esses aí, esses não podem ser os nossos inimigos. A verdade é que, nem na ficção, óbvio, muito menos os inimigos da vida real, que passaram da história, não tem como eles serem nossos inimigos. Aqueles que consideramos inimigos, na verdade, eles estão em nossos relacionamentos. Esses inimigos, eles estão na família, muitas vezes nós olhamos para a nossa família, para o cônjuge, para alguém no trabalho, para alguém no seu bairro, na escola, na faculdade, e nós olhamos para essas pessoas e acreditamos que elas são nossos inimigos. E, o pior, nós agimos e reagimos como se essas pessoas fossem nossos inimigos. Quanto à definição de inimigo, nosso amigo Google, ele nos traz três definições. A primeira delas, inimigo como um adjetivo, que se encontra em oposição, que se mostra hostil, contrário, funesto e adverso. Como substantivo masculino, esse inimigo é um indivíduo que tem ódio a outro, ou que lhe é antagônico, hostil, adversário militar, um adversário político, talvez um adversário ideológico, e quem sabe até um adversário religioso. E por aí vai. E por último, né, é óbvio que não seria a primeira opção do Google, botar lá que esse inimigo é o diabo, né, por uma extensão informal, o diabo. Eu quero convidar você a olhar para a Palavra de Deus agora, o que a Palavra de Deus nos diz sobre inimigos, e como nós devemos proceder. Então nós vamos ler Mateus capítulo 5, do versículo 43 até o 48. Diz assim, Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Antes de nós continuarmos a estudar esse texto, eu queria te explicar algumas coisas. Eu queria te dizer que a cultura que nós vivemos hoje, ela é uma cultura mundana, ela é uma cultura individualista. E essa cultura do mundo, ela é surpreendida quando ela se depara com a cultura do reino de Deus. Essa cultura do reino, ela tem um amor perfeito. Ela tem um amor que não importa se aquela pessoa, ela fez mal, não importa quem ela é. A cultura do reino, ela ama incondicionalmente. Foi assim que Jesus ensinou para nós. Então, a cultura do mundo, ela se surpreende. É como se ela fosse pega de surpresa. Como se ela não estivesse esperando aquele ato de amor. Aquele ato em que o bem é feito, mesmo que aquela pessoa não tenha feito nada para merecer aquilo. Então, a cultura do reino, ela faz o bem sem pensar. Já a cultura do mundo que a gente vive, não está nem aí. Por exemplo, na cultura do reino, nós fazemos o bem para pessoas que nem temos laços familiares. Nem temos laços de amor. Nós somos gentis, nós somos generosos, nós fazemos coisas que não é natural desse mundo. Alguns exemplos. Quantas vezes você já devolveu, troco que veio a mais para você, e a pessoa levou aquele susto, ficou surpresa. Quantas vezes, no trânsito, a gente costuma dizer que, se o cara é crente mesmo, vamos ver como é que ele é no trânsito. Às vezes o pessoal brinca. Mas, no trânsito, você dá a vez, dá a vez para as pessoas, e às vezes as pessoas nem acreditam. Puxa vida, essa pessoa está... Obrigado. Então, as pessoas, elas nem acreditam, você parou, você tinha vantagem, e você deu a preferência para outra pessoa. A cultura do reino, nós damos a preferência aos outros. Os outros vêm primeiro que nós. E as pessoas, elas se impressionam com isso. Porque esse mundo, a cultura desse mundo, não está preparada para isso. Ela pode inventar mil coisas contra nós, mas nesse ponto, jamais ela vai nos pegar. porque nós somos seguidores de Jesus. Porque nós fazemos a diferença, estamos aqui para fazer a diferença. Alguns meses atrás, eu fui surpreendido, fui surpreendido, com a notícia que surgiu. Um rapaz, ele estava na parada do ônibus, junto com uma senhora, e passou uma outra pessoa de moto, e deixou cair uma fatura, e um bolo de dinheiro. Tinha ali 600 reais. Na verdade, tinha 500 reais. E faltava alguma coisa ainda para completar o valor da fatura. E aquele rapaz e aquela senhora juntaram mais um pouco de dinheiro. Foram até uma lotérica, pagaram, e entregaram o troco. Conseguiram descobrir quem era a pessoa, e entregaram o troco para a pessoa. A história teve uma repercussão incrível. Nas redes sociais, a dona daquela fatura, ela publicou, apavorada, gente, não sabe o que aconteceu. É, pagaram a minha fatura, eu perdi com dinheiro, a pessoa foi lá, pagou e me devolveu o troco. O jovem que fez isso, o nome dele é Marco Antônio, ele disse, olha, eu nem esperava essa repercussão aí toda. Na verdade, o que eu fiz é o que eu acredito que era certo fazer. Então, nós vivemos em um mundo que ele, quando alguém faz algo de bom, assim, a pessoa é supervalorizada. Quando, na verdade, nós deveríamos entender que isso seria natural. É natural que eu faça o bem a alguém, que eu devolvo o que não é meu. Quantos aqui perderam o celular? Só para a gente ver aí, levanta a mão. Quantos perderam? Eu também estou nessa, já perdi o celular. Entende? Então, quando a gente, quando a pessoa devolve, a gente fica feliz, né? Mas, quando aconteceu comigo, não foi devolvido. Então, sabe, mas essas coisas, essas ações, essas atitudes, impactam o mundo que a gente está vivendo. E, para o Marco Antônio, era natural fazer aquilo. Não sei se ele é um seguidor de Jesus, isso nem vem ao caso agora. O que importa é que, como princípio de vida dele, ali tinha uma cultura. Uma cultura que é parecida, que tem a ver com a cultura do reino. A cultura do mundo, ela é muito diferente da cultura do reino. A cultura do mundo, ela abandona o amor perfeito. Ela não está preocupada com o amor. Ela está preocupada com os seus próprios interesses. Enquanto que, a cultura do reino, ela ama, incondicionalmente. E o exemplo de amor para isso, a gente pode ver em 1 Coríntios, capítulo 13, que diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, o amor não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Eu gosto tanto dessa última frase, última afirmação, tudo suporta. Que lindo, não é? Muito lindo. Amar os inimigos vai exigir de nós que a gente venha tomar algumas atitudes. E a primeira atitude seria escolher a cultura do reino. que quando nós vemos de uma outra cultura, a cultura do mundo, e nos deparamos com a cultura do reino, nos apaixonamos, a gente tem que escolher isso, a gente tem que decidir por isso. E no versículo 43, nós ali podemos ler na carta, no livro de Mateus, diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E aqui eu quero fazer com vocês algumas considerações. A primeira consideração é que parece que o que Jesus falou ali, parece que é uma antítese, mas não é. Porque, na verdade, ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, e no versículo seguinte ele diz, mas eu lhes digo, e aí ele diz outra coisa, diferente daquilo que ele falou no primeiro versículo. não é uma antítese, porque Jesus, ele não iria falar algo que foi colocado na lei e depois mudar. Lembra? Ele diz assim, eu não vim aqui para mudar a lei, eu vim aqui para cumprir a lei. Segunda consideração, nada consta no Antigo Testamento a respeito de você odiar o seu inimigo. Nada consta. Na verdade, nós temos em Provérbios 24, 17, a seguinte orientação, não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. Provérbios 25, 21, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Consegue perceber aqui como é diferente a cultura do reino de Deus, da cultura do mundo? Mas, então, o que aconteceu? Porque, até então, o que se pode entender um pouquinho sobre a cultura de Israel é que eles tinham isso como algo natural. Eu amo quem é do meu povo e odeio quem é do meu inimigo. Então, aonde surgiu isso? Nós temos, então, aqui um problema de interpretação em que Levíticos, versículo 19, 18, nos ajuda a entender isso. O texto diz assim, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próprio, o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Quando ele diz assim, olha, não, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Na época, é provável que eles entenderam, não, do meu povo eu vou cuidar, mas do, quem é de fora, eu não me importo. Quem é de fora, se fizer o mal para mim, eu vou reagir com vingança, eu vou atacar. Se eles maltratarem alguém, se eles matarem alguém do meu povo, eu vou matar alguém do povo deles, ou talvez até exterminar o povo deles. E essa, essa, cultura foi criada e ela fixou. Tanto que, quando Jesus veio, ele precisou ensinar a eles o caminho certo, porque eles não tinham entendido. Quando Jesus ensina sobre isso, ele não está contradizendo o que a lei dizia. Ele está simplesmente dizendo o que eles deveriam, explicando o que eles deveriam ter entendido lá atrás, e que eles até então não tinham entendido. Quando nós nos deparamos com a cultura do reino, e nós ficamos chocados. Se você acompanhar aí a leitura de Lucas 6, 27 e 35, diz o seguinte, muito parecido com Mateus, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam, se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. E aqui, eu quero fazer uma observação. A palavra do grego para face aqui é siagon. E essa palavra, ela está mais para uma expressão como queixo, como se fosse um soco no queixo. Então, não era um tapa, era um golpe forte. E um golpe forte sugere que você tenha uma reação depois de ferir de volta. Então, o que Jesus estava dizendo aqui, realmente, era algo muito sério. Era algo muito mais profundo do que simplesmente. Não sei, quantas vezes eu pensei sobre esse versículo e imaginei que fosse algo até simbólico. Não, é só querendo dizer que se fizer um malto, não, mas ele está dizendo isso mesmo. se te bater, se te der um soco, oferece o outro lado. Essa é a cultura do reino. Não sei se você quer escolher essa cultura para você, mas é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Continua dizendo assim, se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar a túnica. Que loucura é essa? Para nós, que loucura é essa? Estamos acostumados a um mundo individualista. Estamos acostumados a um mundo que tenta forçar de todo jeito na nossa mente que temos que cuidar só do nosso próprio nariz e que mais ninguém importa. dê a todo o que lhe pedir. e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução. Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Está entendendo isso? O Deus que nós amamos está dizendo aqui que ele é bondoso para com os ingratos e maus. Tem mais. Galatas 6, de 7 a 10. Diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. E aqui, eu estava conversando com a minha amada esposa sobre esse texto e ela me fez uma menção que eu fiquei, uau, gostei demais disso, eu vou compartilhar com a igreja. sobre a tamareira, aquela árvore que dá tâmaras. A tamareira, ela, para dar um fruto, ela leva de 80 a 100 anos. Só que, com as engenharias genéticas atuais, esse tempo foi diminuído para menos de 10 anos. Mas se nós olharmos, então, para a planta na sua forma original, nós vamos pensar assim, bom, se eu plantar uma tamareira hoje, com certeza não poderei experimentar desse fruto. E existe um ditado sábio que diz o seguinte, quem planta tamareiras não colhe tâmaras. Por quê? Porque você não vai estar vivo quando aquela tamareira florescer e der frutos. E sabe o que é interessante? Porque o versículo 9 nos fala assim, para a gente não cansar de fazer o bem, porque no tempo próprio nós vamos escolher. E ele diz, completo ainda dizendo, olha, se vocês não se desanimar, porque às vezes as pessoas, elas se desanimam, parece que, parece que eu estou fazendo o melhor que eu posso e a coisa não anda. Parece que isso não volta para mim, mas eu não tenho o que esperar voltar para mim. Eu tenho que botar minha confiança em Deus e não nas pessoas, não no que elas podem fazer. Fato é, a gente tem que lembrar que Deus, como é que ele se manifesta na nossa vida? Através das pessoas. Como é que você recebe um abraço? Como é que você recebe um carinho do Senhor? Através das pessoas. Então, aqui, quando nós olhamos, olha, se não desanimarmos, o texto, ele está nos desafiando. Talvez, você não veja o fruto do que você está plantando hoje no coração de alguém que te persegue, alguém que demonstra ódio pela tua vida, mas se você semear algo bom na vida dessa pessoa, não importa o que ela vai fazer, não importa a atitude dela, se você semear algo bom na vida dessa pessoa, talvez você não colha, mas outra pessoa pode ser que colha isso. O versículo 10, ele nos diz assim, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E aqui eu quero fazer uma observação também, porque, como nós vimos ali em Levítico, o texto de Levítico, o povo se apegou quando dizia assim, não, olha, não guarda rancor do teu povo. Então, ele se apegou a isso e não se preocupou com outros povos. E aqui, podemos cair no mesmo perigo, porque o texto está dizendo assim, ó, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E isso pode nos levar à tentação de achar que devemos fazer o bem aos da família da fé, mas não devemos nos importar com quem está lá fora, com quem está precisando, com quem está com o coração revoltado, com quem está com a vida quebrada, precisando de ajuda, mas não sabe como pedir ajuda, então age de alguma forma agressiva, age com ódio, age com raiva. Então, o texto está nos desafiando a gente cuidar primeiro da nossa família aqui em Cristo. Nós devemos cuidar uns dos outros muito bem. A gente deve especialmente cuidar muito bem. Sabe por quê? Porque quando aquele querido, aquele amado entrar pelaquela porta ali, ele vai entrar aqui e vai sentir, vai se sentir amado e esse amor vai ser irresistível para ele e ele não vai aguentar ficar parado ali e ele vai chegar aqui e ele vai querer fazer parte dessa família e é por isso que e ele vai ser cuidado também, veja, especialmente os da fé e ele vai ser cuidado também. Sabe, quando nós olhamos para a nossa família com zelo para que nós possamos ir lá fora e buscar mais pessoas, nós estamos cumprindo o que esse versículo nos diz aqui. Eu quero dizer que viver essa cultura não é fácil. Escolher essa cultura não é fácil. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Existem desafios, existe uma guerra interior dentro de nós e nós às vezes somos atacados na mente por palavras, por vozes que parecem que querem dizer algo parece não, que querem dizer algo muito diferente daquilo que o Senhor quer nos dizer. Então, nós precisamos escolher essa cultura do reino. Nós precisamos abraçar ela como se fosse a nossa vida mesmo, como se fosse esse tem que ser o nosso novo jeito de viver. A continuidade dessa escolha é a nossa segunda atitude que diz assim, viva a cultura do reino amando e orando para os seus inimigos. Praticando a cultura, seria praticar a cultura. Em Mateus 5, 44 nós temos, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. e Lucas 6, 28 nós vemos ali, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou abençoar quem está me amaldiçoando? Como é que eu vou orar por aqueles que estão me maltratando? E o único jeito, às vezes a gente não sabe como agir, a gente não sabe como fazer o que está acontecendo na nossa vida mudar. Porque eu estou com uma situação de estresse com aquela pessoa, só que eu não sei como faço ela entender que eu não estou contra ela. E o que nós devemos fazer nessas horas, quando nós não entendemos, dobrar o nosso joelho no chão e clamar para o Espírito Santo de Deus que vive em nós. para que Ele venha nos ajudar, para que Ele venha mudar o nosso coração, para que Ele venha nos dar condições de lidar com aquelas pessoas que estão nos perseguindo, com aquelas pessoas que estão nos dizendo palavras que nos machucam, atitudes que nos machucam. É difícil lidar com isso, meu querido. É difícil. Quando as pessoas te machucam, te ferem, ferem seu orgulho, ferem, enfim, desprezam o seu amor, desprezam aquilo que você tem a oferecer, é difícil mesmo. Mas eu quero dizer para vocês que aquele mestre que nós decidimos seguir, ele soube lidar muito bem com isso. Amém? Ele soube lidar muito bem com isso. Ele soube lidar com os maltratos, sem revidar. Às vezes eu fico imaginando se a história de Jesus fosse algo relacionado à vingança. Pensa bem o que teria sido daquelas pessoas que maltrataram ele. Mas não foi. Foi uma história de paz, uma história de humildade. O próprio Deus humilde, o próprio Deus humilhado, e querendo servir. Romanos 12, 2 nos ajuda um pouquinho, porque ele diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Um desafio já, né? Um desafio. Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a renovação da mente é você deixar o Espírito Santo que habita em você fazer uma limpeza, tirar aqueles pensamentos ruins, aquela cultura ruim, aquele jeito de pensar sobre as pessoas que, na verdade, mais te atrapalham do que te ajudam a fazer uma limpeza mesmo na sua mente. E não estou dizendo lavagem cerebral, não é isso. Mas quando a gente tem uma sala em casa que a gente precisa se livrar do lixo, o que a gente faz? A gente começa a tirar, começa por aqueles que estão mais em evidência e daqui a pouquinho vai achando outro, daqui a pouquinho você achou mais lixo escondido por baixo. A renovação da sua mente é você permitir que esse Espírito Santo que já tocou na sua vida, que habita em você, que Ele faça essa limpeza, que Ele vá tirando tudo que não presta e vá colocando novos pensamentos, nova forma de agir, nova forma de viver. Romanos 12, 19, 21 diz assim, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontourar brasas vivas sobre a cabeça dele. Lembra que nós lemos esse texto em Provérbios? O apóstolo Paulo estava lembrando que a igreja em Roma desse versículo aqui. Depois diz assim, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. em 2012, nossa família passou por uma situação bem difícil. Eu queria chamar a minha amada esposa para vir aqui dar um testemunho para vocês. Em 2012, por conta de um latrocínio, minha sogra foi assassinada. na cidade foram várias facadas e foi um crime considerado como hediondo pela mídia local. Amorzinho, conta para nós um pouquinho como foi isso e a avó. Oi, eu sou a Cid. em 2012, como o André falou, nós passamos, porque realmente o André viveu tudo isso comigo, um momento muito difícil, onde a minha fé realmente passou por um teste muito forte. e nós enfrentamos aquela situação, aquele momento. Ontem, eu encontrei uma pessoa que fazia muito tempo que eu não encontrava e ela perdeu a mãe dela há um ano e meio atrás, numa situação de câncer, um momento também difícil e ela disse para mim, Cid, você já superou a morte da tua mãe? E eu pude dizer para ela que sim. E uma das pessoas responsáveis por isso é a minha avó, como vocês podem ver ali, essa senhora é a dona Zilda, ela tem 77 anos, a minha mãe quando faleceu tinha 48, era a filha mais velha, a única menina e nesse processo, nesses seis anos, eu sempre procuro ir visitar a minha avó, minha avó mora aqui perto da serra, entre as coroas, a gente vai, leva as crianças e a gente vai conversando e Deus foi me dando coragem de fazer perguntas difíceis para ela, a minha avó vem de uma geração onde a teologia dela não permite ela questionar a vontade de Deus e eu fui conhecendo e respeitando isso porque a formação dela era desse jeito mas eu fui conhecendo muito do coração dela e ela foi então compartilhando comigo e a minha avó tem sido para nós um exemplo de alguém que aprendeu a amar alguém que feriu ela de uma forma brutal e cruel a minha mãe ela foi vítima de um assalto dentro da sua própria casa por uma pessoa que ela havia ajudado ela abriu a porta da casa dela ela recebeu essa pessoa que estava acompanhada de uma outra pessoa que efetuou a agressão a ela que levou a morte dela e ela minha mãe era uma pessoa que ela realmente ela tinha o desejo de fazer o bem como o André falou foi um crime que repercutiu de forma muito grande a minha mãe era uma vendedora de pastéis na cidade o delegado comia os lanches da minha mãe e rapidamente as pessoas que cometeram esse crime elas foram presas e ele foi encaminhado então para o presídio de Charqueadas que ele está lá desde então e a minha avó movida realmente pela ação do Espírito Santo porque ela passou momentos de muita muita agonia eu pude presenciar alguns desses momentos mas minha avó sempre com uma uma fé muito fortalecida de que o senhor ajudaria a passar para aquilo mas nos últimos dois anos se não me engano mais ou menos isso a igreja dela começou um trabalho em presídios assim como a nossa igreja eles trabalham com presídio masculino e a minha avó ela tem abençoado a vida deste homem que tirou a vida da filha dela através de ofertas para sustentar o pastor que vai lá semanalmente pregar Jesus inclusive pessoas já falaram para ela Dona Zilda ele vem todas as semanas para a reunião todas as semanas ele senta lá e ouve a palavra de Deus realmente ela tem sido para nós uma inspiração eu nem me sinto no direito de guardar rancor porque se ela como mãe eu tenho eu tenho três filhos não consigo imaginar o que minha avó passou e que ela passa ainda mas ela tem vivido algo que tem libertado ela ela tem 77 anos ela mora numa cidade que não tem circulação de ônibus a minha avó vai de três a quatro vezes por semana no centro a pé a minha avó não toma remédios a minha avó nunca entrou em depressão e ela já enterrou um marido aos 32 anos e uma filha aos 48 e ela não tem uma vez que tu não entra na casa dela e tu não vai sair de lá que ela não vai te dizer Deus vai cuidar de você são histórias reais como eu falei eu nem me sinto no direito de me sentir vítima dessa situação porque ela inspira o meu coração a seguir em frente e a amar incondicionalmente amar quem nos persegue Galatas 2 20 diz assim fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim no grego esse texto quando diz assim Cristo vive em mim na verdade ele quer dizer Cristo me vive é como se o próprio Cristo estivesse vivendo a sua na sua vida como se ele estivesse habitando em você de forma tão plena que ele quando você passa é como se as pessoas enxergassem a pessoa de Jesus quantas vezes a gente talvez você já não foi parado alguém perguntando pra você tem alguma coisa diferente em ti o que que é por que que tu é tão alegre por que que tu é assim por que que tu age desse jeito talvez muitas vezes já aconteceu com você aí você diz é Jesus na minha vida e ele está disponível pra você também quando nós pensamos em Cristo habitando na minha vida dessa forma fica fácil deixar tudo na mão dele pra que todas as coisas sejam resolvidas no versículo 45 o texto diz assim para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus ele estava falando sobre perdoar os inimigos sobre orar por esses que te perseguem e dessa forma dessa forma vocês serão considerados filhos de seu pai que está nos céus é como sabe quando a gente olha pra um filho e diz ah esse aqui é a cara do pai é a cara da mãe estava ontem no casamento celebrando um casamento e eu encontrei lá o filho de um grande amigo antes de encontrar o grande amigo e eu olhei pra ele e eu fiz assim daí ele diz assim pra mim Pedro meu nome é Pedro eu sim eu sei cara que teu nome é Pedro mas tu é o filho dele nem deixou eu falar do Samuel ele falou interessante né muito parecido igual o jeito de falar o jeito de se comunicar do pai dele anos atrás os trejeitos nos olhos tudo tudo igual você deve conhecer alguém assim né talvez você seja essa pessoa que as pessoas dizem ah tu é cara do teu pai né é mas eu quero dizer pra você que o que temos aqui na palavra é isso é que essa palavra tá nos dizendo você quer ser conhecido como filho de Deus você quer andar para os lugares e as pessoas olharem lá vai indo um filho de Deus você precisa amar os seus inimigos orar por eles você precisa se entregar a isso você precisa viver viver essa cultura você precisa permitir que ele faça isso na sua vida que ele entre na sua vida dessa forma viver a cultura do reino amando e orando por meus inimigos me torna assim um filho de Deus nos versículos no versículo 46 diz assim e se vocês amarem aqueles que os amam que recompensa receberão tá dizendo que não tem recompensa nenhuma em amar aquelas pessoas que me amam não é recompensa não é recompensa em fazer o bem pra quem me faz o bem a palavra de Deus diz que não tem recompensa pra isso mas se amarmos as pessoas que nos perseguem quem sabe um dia nós poderemos ser recompensados vendo uma transformação na vida dessa pessoa é como se fosse colher tâmaras quem sabe nós vamos colher tâmaras eu quero contar uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás e é interessante essa história porque tem uma relação com o fato de eu ter celebrado o casamento ontem alguns anos atrás eu trabalhava em uma empresa e que enfim é uma empresa familiar e tinha seus dilemas como toda empresa familiar e um dia eu tava lá prestando contas pra um dos responsáveis pela empresa e entrou o outro o bem dizer o majoritário né e jogou uma chave no chão jogou tinha um controle remoto com uma chave e ele jogou no chão e ele disse assim André junta e daí eu não entendi eu tava parado em pé do outro lado com o sócio dele e eu olhei aquilo e eu fiquei meio sem entender o que tava acontecendo e daí o meu colega que tava do lado sentado trabalhando no computador ele olhou e meio sem jeito juntou entregou na mão dele e aí quando eu olhei assim o que aconteceu aí o meu direito de justiça se manifestou e eu disse assim ah mas isso isso eu podia ter pego pra pra me ajudar no meu trabalho o que que eu tô fazendo e aí ele olhou pra mim e imediatamente inesperadamente ele disse tá demitido tá demitido é um desrespeito não, não, não admita uma coisa dessas fulano aqui ó não tá demitido pode pegar essas coisas embora e tal e eu olhei assim olhei pra ele né olhei pro sócio dele e disse é sério isso? e ele olhou assim pra mim cara junta tuas coisas vai depois a gente conversa então foi o que eu fiz realmente eu tava demitido depois eu descobri que eu tava demitido que era de verdade mesmo não era encenação e e daí eu mas naquele dia eu tava muito triste e eu liguei pro meu paizão né Shane Shane cara aconteceu um negócio assim e assim naquele ano eu ia me formar no seminário tinha que terminar o TCC naquele ano a minha primeira filha ia nascer imagina a minha preocupação né e daí gente tá daí o Shane ah vamos sentar vamos tomar um café não sei o que e tal daí aquele dia a gente pegou sentou num lugar eu cheio da minha razão não Shane olha o que o cara fez né ele fez isso aqui mandou eu me demitiu pra uma coisa dessas é absurdo e daí o Shane olhou assim com muita calma pra mim e disse assim mas é aquilo que ele te pediu era algo ilícito daí as minhas orelhas murcharam né eu não foi contratado foi contratado por ele pra fazer qualquer tipo de trabalho dentro da empresa eu sim então eu quero te dizer assim que fez errado eu dentro de mim eu comecei a lutar né como assim eu fiz errado né mas ah eu eu confesso pra vocês assim que uma das áreas assim que eu tremo 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 é o orgulho excessivo aquele orgulho né você se sentir feliz por alguma coisa tudo bem agora aquele orgulho já vi muita gente despencar por causa de orgulho né e daí naquele momento eu tava assim começando a sentir um negócio assim Deus me ajuda me ajuda que eu não quero entrar nesse negócio aí me ajuda e aí o Shane orou comigo me deu mais alguns conselhos né tinha uma garrafa acho que de água na frente e tava assim que nem esse copo aqui um pouquinho menos da metade ele disse assim ah cara imagina que bem CR né Shane imagina que aqui foi a responsabilidade dele mas tu teve a tua parcela de responsabilidade talvez ele exagerou alguma coisa mas tu teve a tua parcela de responsabilidade como servo de Jesus o que tu faria foi difícil e o Shane ainda disse mais uma pra mim gente eu disse assim cara tu tem que pedir perdão pra ele pela tua atitude e eu o Shane é muito bondoso né ele é um pai muito bondoso ele é ele é aquele coração cheio de graça mas ele é é um jogo duro gente ele é gracioso mas ele pega forte que nem nas lutas lá que ele faz lá e aí tá bom eu vou cara vou orar sobre isso ora comigo e me ajuda né e aí o dia que eu tive que ir lá pra assinar aquela documentação que não deu tempo no primeiro dia eu cheguei lá tava indo sentadinho no ônibus e pensando ah Deus eu sei que aquele homem ele também vende muito pra empresa então muitas vezes tá viajando e olha só eu negociando gente olha eu negociando ah Deus se o carro dele tiver lá se ele tiver lá é pra mim falar e pedir perdão se ele não tiver lá daqui a pouquinho eu pensei assim ai meu Deus me perdoa por isso me perdoa por isso gente quando eu cheguei assim que eu pisei na frente da calçada da empresa que eu olhei assim o carro dele tava lá óbvio que ia tá lá né óbvio Deus queria trabalhar na minha vida quero resumir um pouquinho e eu cheguei lá pedi pra falar com ele assumi a documentação ele mandou aguardar um pouco e quando eu sentei na frente dele eu disse pra ele assim olha eu não quero sair daqui é com algo é quebrado com o senhor eu não quero sair daqui a gente teve um bom relacionamento nesses 11 meses nesses 11 meses de trabalho aqui eu não quero sair daqui é com o senhor chateado comigo triste comigo pra alguma situação que eu cometi então eu quero lhe pedir perdão né pelo ato que eu cometi e tal e foi tão inesperado assim ele ele era uma pessoa muito intensa assim e ele esticou a mão rapidamente assim pegou minha mão por cima da mesa e disse assim e apertou minha mão e olhou no meu olho assim cara tu é uma questão de verdade e aquilo sabe não é orgulho não gente eu quero dizer que naquela hora eu senti eu entendi o que estava por trás de toda aquela situação eu entendi que Jesus queria que eu honrasse ele em primeiro lugar é isso é isso que significa não que eu tinha que sair de lá eu sou o cara não então queridos vão existir muitas situações pedir perdão muitas vezes é plantar tamaras plantar uma tamareira e não saber se você vai colher ou se outra pessoa vai colher e o que que tem a ver isso com o casamento ontem que a filha deste homem que trabalhou trabalhava comigo na empresa estava no casamento e eu pude chegar cumprimentar a ela olhar no olho dela perguntar como é que estava a família dela glória a Deus né sempre pensa no dia de amanhã quando você for pedir perdão hein eu quero dizer assim que a gente escolhe a cultura do reino que a gente vive essa cultura mas a terceira atitude é que nós precisamos permitir que o amor perfeito de Deus seja aperfeiçoado na sua vida é como se o amor de Deus que habita em mim ele precisa amadurecer ele precisa ser aperfeiçoado para que vocês continuem amando as pessoas o nosso texto de Mateus diz ali no versículo 48 último versículo dessa referência que eu dei para vocês diz assim sejam perfeitos como perfeito é o pai celestial de vocês e aí eu fiquei pensando meu Deus depois de tudo isso de me desafiar a mal não odiar o meu inimigo amar o meu inimigo orar por quem está me perseguindo depois de pensar sobre se eu não fizer isso ou melhor se eu fizer isso eu vou ser reconhecido como um filho de Deus depois de pensar que esse Deus maravilhoso que eu tanto amo faz chover chuvas de bênção sobre justos sobre injustos ele dá coisas boas aos maus também depois de tudo isso ele ainda diz para mim assim sejam perfeitos como perfeito é o pai celestial de vocês e assim meu Deus o que é isso o que esse texto está dizendo o que significa isso ser perfeito no versículo 45 ele diz porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons faz raiar o seu sol sobre maus e bons até tem um ditado popular que diz assim ah o sol nasceu para todo mundo as pessoas gostam de dizer as vezes a pessoa tem uma oportunidade lá e diz ah o sol nasceu para todo mundo sabe quando a gente começa a pensar sobre isso a gente começa a olhar para a vida das pessoas e as vezes até dizer ah esse merece esse não merece esse merece esse não merece nós não temos o direito de fazer isso mas esse versículo está nos dizendo assim olha sejam perfeitos como é perfeito pai celestial de vocês amando orando por essas pessoas ele está querendo dizer olha ajuda não só os justos mas ajuda os injustos também faz alguma coisa por essas pessoas que são más que tenham tido o coração perdido ele está dizendo para você derramar amor em cima de quem talvez eu menos goste porque uma das coisas que mais é falada nesse país aqui é sobre a segurança sobre o perigo que há na rua então eu não estou dizendo que você tem que até ser religioso daqui a pouquinho começar a orar pelo negócio dos traficantes não é isso eu estou dizendo para você que a palavra de Deus nos ensina que devemos orar e abençoar não importa se aquela pessoa é justa ou injusta e que se nós fizermos isso nós estamos sendo semelhantes ao nosso pai que está nos céus e vamos ser reconhecidos como filho dele é isso que está dizendo o texto e aí aconteceu uma situação comigo algumas acho que um mês atrás ou dois em que eu estava entrando numa padaria e aí um rapaz me abordou e esse rapaz pediu olha eu tenho esse dinheiro aqui eu queria completar esse valor aqui para comprar uma fralda para o meu filho e eu disse qual o tamanho da fralda ah é tal então eu vou comprar para ti essa fralda e eu fui lá numa farmácia que tinha perto comprei e entreguei para ele e segui minha vida passado com esses dois meses mais ou menos acho que foi semana eu quero dizer para vocês que essa situação agora foi semana retrasada e aí essa situação nova que eu vou contar agora parei o carro eu estava com as crianças a Cisneia desceu foi na padaria e eu vi aquele mesmo rapaz lá e eu vi que ele estava fazendo a mesma coisa que ele tinha feito comigo que uma senhora chegou com uma sacola de fraldas entregou para ele que ele que ele pediu para um senhor e aquele senhor não ele acho que ficou brabo não sei alguma coisa falou para ele e ele ficou bravo e saiu resmungando e eu comecei a perceber que eu tinha sido enganado porque eu percebi que aquele rapaz provavelmente tinha alguma batalha com drogas e eu comecei a perceber que eu fui enganado e eu comecei a me encher comecei a me encher que coisa estou dizendo que foi o que eu pensei nunca mais vou ajudar nunca mais nunca mais vou ajudar daqui a pouquinho já faz mais de um mês que eu estou pensando nesse nesse texto bíblico né gente e daí eu o que eu estou sentindo no meu coração parece que eu estou sentindo que o cara me enganou então teoricamente eu me sinto injustiçado teoricamente é quase como se ele fosse meu inimigo e eu comecei a pensar o que fazer e eu cheguei à conclusão queridos que na verdade é óbvio que como filho de Deus eu não devo encorajar aquele cara a permanecer naquela forma de viver naquela malandragem não devo é isso eu não vou fazer mas quando mas se eu sentir o desejo no meu coração e eu vou dizer que Deus deseja que eu faça isso eu vou ir lá e eu vou conversar vem cá do que tu está precisando me fala é fralda mesmo tu vai usar isso aqui quem sabe tu está precisando ser levado para algum lugar sabe é entrar no mundo da pessoa é saber de verdade o que está por trás daquilo ali não é simplesmente virar a costa virar as costas me enganou nunca mais quero saber é essa cultura do mundo não a pessoa olha assim cara tu tem bem fortinho tu pode trabalhar né a gente pensa assim é ou não é a gente pensa assim mas o que Deus quer é que agora eu faça diferente agora que eu descobri que eu fui enganado eu vou derramar amor para ele amor que transformará a vida dele eu não sei talvez ele precisa realmente de uma fralda eu não sei então eu tenho que ir atrás disso e descobrir isso eu tenho que tentar entender qual é a real necessidade dele e fazer alguma coisa porque se eu não fizer isso eu não vou estar manifestando o reino de Deus na vida daquela pessoa se eu não fizer isso vai quem sabe até essa oportunidade seja a única oportunidade que você tenha para fazer talvez ele suma depois de um tempo e quantos de nós já não foram impactados por pequenas coisas que as pessoas fizeram e que trouxeram uma grande alegria para nossas vidas talvez você diga não adianta André mas e se adiantar e se fizer e se alguma coisa mudar na vida daquela pessoa então eu quero dizer para você não duvide desse amor que habita em você permita que ele seja aperfeiçoado eu quero ler mais um texto enquanto isso eu queria pedir para a nossa equipe de louvor eu já vi daqui primeira carta de João capítulo 4 versículo 7 diz assim amados amemo-nos uns aos outros pois o amor procede de Deus aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus versículos 11 e 12 amados visto que Deus assim nos amou nós também devemos amar-nos uns aos outros uns aos outros ninguém jamais viu a Deus se nos amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós versículos 19 20 e 21 agora nós amamos porque ele nos amou primeiro Jesus entregou a vida a vida dele primeiro Romanos capítulo capítulo 5 versículo 8 diz assim mas Deus demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor quando quando ainda éramos pecadores ele manifestou o amor dele por nós ele fez aquele sacrifício na cruz por nós e nós nem reconhecíamos ele ainda nós nem entendíamos que ele era o Cristo mas ele fez igual então ele nos amou primeiro esse privilégio é dele se alguém afirmar eu amo a Deus mas odiar seu irmão é mentiroso pois quem não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê ele nos deu este mandamento quem ama a Deus ame também seu irmão faz sentido né se eu não posso amar meu irmão que eu estou enxergando como eu vou amar a Deus como eu vou dizer que sou filho de Deus como eu vou dizer que sou seguidor desse Jesus maravilhoso se tudo que Jesus fez foi amar e amar até o fim a preço de sangue existem outras histórias de perdão e amor e que eu quero lembrar a vocês quando vocês pensarem nos perseguidores de vocês José José do Egito ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo e um dia ele perdoou seus irmãos ele tinha todo o poder do Egito nas mãos dele ele poderia se vingar ele poderia fazer algo horrível com os irmãos dele mas ele amou ele escolheu fazer coisas que só o reino de Deus explica naquele dia ele decidiu derramar amor perdão Paulo e Silas na prisão cantando louvores preso ali acorrentados eu fico eu fico imaginando que tipo de algema tinha neles cantando louvores de repente um terremoto as celas se abrem o carcereiro olha aquilo acha que todos fugiram fica desesperado porque provavelmente alguém vai é uma tragédia para ele como um carcereiro todos os presos fugirem ele puxa da espada lá pronto para se matar e Paulo e Silas gritam não faça isso estamos todos aqui o texto diz que ele pediu luz né lembra disso que loucura gente que loucura você impedir que o seu carcereiro tire a própria vida porque você entende que a vida dele é muito valiosa o que aconteceu você lembra o que aconteceu na história ele e toda a família se converteram outra história Davi sendo perseguido por Saúl Saúl ficou com inveja de Davi dos feitos de Davi da forma como o povo cantava alto como Davi era grande e Saúl começou a perseguir Davi começou primeiro a mandar ele para as piores batalhas e Davi era obediente a Deus e ele tinha sucesso em tudo que ele fazia voltava sempre vitorioso mas até que não deu mais o convívio e Davi teve que fugir e nessa fuga ele começou a andar como um nômade ali né de um lado para o outro e um dia Saúl entrou numa caverna a palavra de Deus diz que entrou para fazer as suas necessidades resumindo ele foi no banheiro mesmo né e ele estava lá eu agora quero ser sincero para vocês eu vou falar aqui mas não é piada não que eu estou fazendo eu fico imaginando Saúl lá acocado fazendo suas necessidades a capa dele estendida ao lado e Davi e seus homens e seus homens dizendo é agora é agora vamos matar ele você é o rei você foi ungido e Davi ali só consegue cortar uma ponta da capa de Saúl da túnica dele ali e deixa Saúl embora e quando Saúl está lá na rua Davi sai correndo atrás dele desesperado porque ficou com o coração arrependido de ter cortado aquele pedacinho e aí ele fala chama Saúl Saúl eu estava lá podia ter te matado porque tu me persegue eu não desejo o teu mal e Saúl olha e se compadece naquele momento porque depois ele continuou perseguindo mas naquele momento ele ficou eu imagino que ele ficou transtornado porque o rei de Israel naquele dia poderia ter sido morto de uma forma humilhante de cocras ali entendeu humilhante mas Davi sabia a palavra de Deus quando diz assim que a vingança do Senhor Davi sabia Davi não queria se vingar de Saúl ele nem alimentava isso no coração dele talvez ele tivesse a batalha de pensamentos mas ele lutava contra isso pelas atitudes dele a gente pode perceber e Saúl diz assim para Davi no versículo esse texto está em 1 Samuel 24 você anota aí depois você olha lá Saúl disse o seguinte quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer perdão voltando é uma pergunta quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer ele mal quando? em meio a guerra o Senhor o recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje está cheio de histórias não há limites para histórias em que se venceu o mal com o bem se devolveu o mal com o amor e eu quero dizer para você que para você amar e orar pelos seus inimigos você precisa escolher essa cultura do reino você precisa viver essa cultura na sua vida você precisa permitir que esse amor seja aperfeiçoado na sua vida o que será que Deus me falou hoje o que Deus falou para você hoje e o que você vai fazer a respeito disso nós vamos ouvir essa música enquanto nossos amados aqui cantam e nisso esse louvor para a gente e para a glória de Deus eu queria que você pensasse sobre duas decisões que você precisa fazer a primeira decisão é que se você está aqui hoje você não faz parte desse reino que você vem aqui na frente nós vamos orar com você para que você definitivamente possa fazer parte desse reino agora se você já faz parte desse reino então o desafio para você é que você seja conhecido como filho de Deus que permite que esse amor seja aperfeiçoado na sua vida derramando desse amor sobre a vida de todas as pessoas que precisam dele amém vamos ficar de pé vamos louvar e eu quero que você que deseja isso venha aqui na frente antes de eu falar pode vir pode vir pode vir pode vir aqui queria pedir para nossos amados aqui da equipe acompanhar morar junto não resista talvez você tenha alguém na sua família antes de eu que te maltrata que despreza o seu amor vem aqui e o senhor vai fazer uma obra na sua vida não tão bom pra mim oh impressionante infinito e ousado amor de Deus oh que deixa as noventa e nove só pra me encontrar não posso comprá-lo nem merecê-lo mesmo assim se entregou oh impressionante infinito e ousado amor de Deus inimigo eu fui mas teu amor lutou por mim tu tens sido tão tão bom pra mim não tinha valor mas tudo pagou por mim tu tens sido tão tão bom pra mim oh impressionante infinito e ousado amor de Deus oh que deixa as noventa e nove só pra me encontrar não posso comprá-lo nem merecê-lo mesmo assim se entregou oh impressionante infinito e ousado amor de Deus não é o como amém o amém 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 Senhor aqui estão teus filhos e filhas Deus filhos e filhas que o Senhor chamou para que eles sejam a paz a luz neste mundo filhos e filhas Deus que o Senhor chamou que o Senhor escolheu para que eles multipliquem Deus o amor do teu reino neste mundo eles tem encontrado batalhas Deus, dificuldades em seus relacionamentos Deus e nós aqui hoje clamamos a ti Senhor que o Senhor os abençoe Deus grandemente e que o Senhor cuide deles Deus, cuide dos seus corações, não permitindo que eles escutem a voz do maligno Deus ajuda eles Deus a não acreditar nas mentiras de Satanás Senhor ajuda eles Senhor a não acreditarem Deus, naquilo que afasta ainda mais eles Deus, das pessoas que amam das pessoas que estão ao redor deles Deus Senhor se eles tem encontrado batalhas Deus pessoas que os perseguem Senhor que o Senhor os ajude a vencer com o teu amor que eles permitam que o teu amor seja aperfeiçoado Senhor Senhor eu quero pedir Deus por aqueles que estão nos assistindo na internet Deus que o Senhor os abençoe também Pai desta forma quem sabe não não estão tendo coragem Deus para sair de casa com medo com vergonha quem sabe não são os perseguidos são os perseguidores Deus pedimos a ti Pai que o Senhor venha com teu santo espírito inundar os nossos corações Senhor venha Pai e nos ajude esse espírito que já habita em nós Deus nos transforma Deus nos ajuda Pai queremos ser filhos conhecidos por ti Senhor em nome de Jesus vai com cada um deles e ajuda eles a confiar em ti de que esta vitória Deus está nas tuas mãos que eles plantem Deus o teu amor e que quem sabe Deus eles ainda colham nesta época Deus mas se não colherem fizeram o que tinha que ser feito o que o Senhor pediu para eles em nome de Jesus Senhor nós oramos Amém